A CIDADE NO BRASIL Eu sou dos Gueira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Se queres ser do clube da maneira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Eu sou dos Gueira Aqui perto temos o Pelourinho E lá ao fundo a nossa ribeira Este aqui é o nosso cantinho O pavilhão dos Gueira Aqui eu nunca me sinto sozinho Se eu fosse pássaro, era o meu ninho Mas o que eu quero é apenas aprender Venham daí, ponham-se a mexer Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Se queres ser do clube da maneira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Eu sou dos Gueira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Se queres ser do clube da maneira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Eu sou dos Gueira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Se queres ser de um clube à maneira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Eu sou dosgueiras Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Se queres ser de um clube à maneira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Eu sou dosgueiras Aqui perto temos o pelourinho E lá ao fundo a nossa riveira Este aqui é o nosso cantinho O pavilhão dosgueiras Aqui eu nunca me sinto sozinho Se eu fosse pássaro, era o meu ninho Mas o que eu quero é apenas aprender Venha onde aí, ponha-se a mexer Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Se queres ser de um clube à maneira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Eu sou dosgueiras Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Se queres ser de um clube à maneira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Eu sou dosgueiras Sou dosgueiras desde pequenino Vim aqui ver os grandes jogar E eu agora que já sou grandinho Venha ver os pequeninos a brincar Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Se queres ser de um clube da maneira Mexe o teu corpo, anda para a minha beira Eu sou dos gay